Acompanhando o Jornal Integração, aqui pela rádio Atitude FM, a gente conversa com o Dedé da Ambulância, ele que é candidato a prefeito no município de Umirim. Dedé, inicialmente eu queria saber de você, com que pensamento você encara esse desafio, mais um desafio na vida política aí no município de Umirim. E nesse momento agradecer a Deus, pelo dono da vida, agradecer minha família, meus amigos, que acreditam que o nosso projeto era o nosso Umirim. Primeiramente quero me apresentar, né, pra você e para os ouvintes da 96.9, sou o Dedé da Ambulância, minha missão na vida pública começou ainda antes da emancipação de Umirim. Portanto, há mais de 35 anos, 4 mandatos de vereador, 3 deles o vereador mais votado. Em 2016, fui candidato a prefeito e faltaram 362 votos para a vitória. Sou de família simples, não tive a oportunidade de estudar, trabalho desde os 10 anos de idade, mas Deus me informou numa grande faculdade, que é buscar servir as pessoas todos os dias, com muito amor e dedicação. Principalmente aqueles que a sociedade rouba seus direitos mais básicos, que é de ter acesso à saúde, educação e assistência social. Meu universo é Umirim, amo minha terra, meu histórico comprova este amor. Eu trabalho com respeito às pessoas, tenho compromisso com a verdade, honro minha palavra e valorizo a confiança em mim depositada. Minhas expectativas são sempre as de procurar servir o nosso povo, lutar com todas as forças para buscar meio de trazer desenvolvimento para a nossa cidade. Leandé, de que forma você pensa em trabalhar articulações que possam garantir benefícios à população do município de Umirim? Umirim é uma terra boa, pessoas boas e também muito carentes de recursos escasos, enfrentamos muitas dificuldades para crescer. Eu vejo que o governo do estado tem procurado fazer sua obrigação de honrar o apoio que recebeu do povo de Umirim. Nosso grupo também votou no governador, nossos deputados também são do governo. Romel de Guerreiro, Roberto Monteiro, André Figueiredo e ele tem ajudado o Umirim. Agora, na questão local, existe o Umirim de marqueteiros e discurso e o Umirim do dia a dia das famílias de nossa cidade. Converse com as pessoas que acordam, trabalham, descansam e dormem. No dia seguinte acordam de novo em Umirim e você vai ouvir os relatos do que realmente acontece aqui. Ô Dedé, por que você acredita, pessoalmente falando, que a população de Umirim deva lhe dar esse voto de confiança? O que ele credencia a estar disputando aí o executivo no seu município? Eu sou o porta-voz das famílias, sobretudo as mais humildes. Se falamos de transporte escolar nos últimos quatro anos, não funciona ou funciona de forma péssima. Saúde, falta medicamento mais básico, falta médico, falta carro, limpeza pública é feita só em ruas selecionadas. Estradas, estradas, agora nos últimos anos que as máquinas vieram para algumas estradas e diga-se de passagem, graças a Deus, aos dois milhões do governo federal. Comércio, cara, arrasado, parado, sem apoio, sem nenhuma ação de poder local para ajudar a fortalecer o comércio. Cultura não existe, esporte não existe, agricultura nem se fala. Por isso é que eu estou aqui, junto com o doutor Brito, junto com o nosso grupo, tentando mudar a história do nosso mirim. Ô Dedé, em um possível governo seu, vai ter alguma bandeira específica que você vai trabalhar como tema principal? Educação, geração de emprego e renda, vai ter algum ponto específico que você vai se empenhar de forma mais intensa? Nossas bandeiras são muitas, pois o município é carente de tudo. Temos de unir para servir, resgatar o serviço, fortalecer o comércio, criar oportunidade para os jovens, capacitação, qualificação, emprego e renda. Ô Dedé, eu queria que você falasse também sobre o seu vice, né? Como é que se deu essa escolha, essas articulações? Doutor Brito, que hoje é o nosso vice-prefeito atual, homem honrado, com passado limpo, três vezes prefeito de um mirim, fizemos política juntos a vida inteira, com exceção no período de 2016 a 2018. Sou do PDT, com aval e o apoio do senador Cid Gomes, do deputado federal André Figueiredo, do deputado federal Roberto Monteiro, do deputado estadual Romeu Aldiguerre. Em convenção agora, dia 14, 9, oficializamos a escolha do meu nome para disputar a eleição, para prefeito, juntamente com 25 pré-candidatos, nomes para vereador, coligamos o PL, do grande ex-prefeito Antônio Brito, vice-prefeito atual e que vai ser meu companheiro de chato. Bom, Dedé, a gente está diante de uma população muito desacreditada na política, né? De que forma você pensa que é possível se mudar esse cenário? Temos grandes desafios, dá-nos início ao resgate da confiança e do crédito do nosso povo em seus governantes. Precisamos retomar o funcionamento do serviço básico ofertado à nossa população, respeitar o servidor público, valorizar seu trabalho, honrar seus direitos e cobrar suas obrigações, que é de servir e servir bem, de mãos dadas, buscar meio de fortalecer nosso comércio local, prestação de serviço e mão de obra da nossa gente, enfrentar de cabeça erguida, com muita determinação, o maior desafio de nossa terra, que é a questão da geração de emprego e renda. Buscar no governo do Estado, através do deputado estadual, Romeu Aldigueri, buscar no governo federal, através do deputado André Figueiredo e do senador Cid Gomes. Ok, Dedé, eu agradeço a você pela atenção com a nossa equipe aqui da Atitude 96 e, para finalizar, eu gostaria de deixá-lo à vontade, né? Se tiver algo mais que você queira repassar. Quero ressaltar a confiança do povo, respeitar o povo da nossa terra, falar sobre a maior nossa riqueza, promover, executar a política de fortalecimento da cultura, do esporte e do turismo, viu? E quero lhe agradecer, agradecer a todos os ouvintes pela oportunidade e, finalizando, peço muito obrigado pela oportunidade e dizer para o povo do Mirim, para os ouvintes de todas as localidades, Nosso pensamento, ele é um só, de ganhar junto e trabalhar junto para o nosso povo, mas sempre com a proteção de Deus, respeitando o povo, respeitando nossos adversários, mas sempre pensando num objetivo só. Nosso projeto aqui é nas mãos de Deus e do povo do Mirim e no pensamento só mesmo, de ganhar a eleição e fazer, esgatar a credibilidade para o nosso município, trabalhar dia a dia pelo nosso município. Muito obrigado, peço que Deus te abençoe, abençoe a nossos ouvintes, essa rádio tem uma grande audiência aqui no nosso Mirim, em todas as localidades e sempre à disposição, viu, peço? Deus te abençoe, abençoe a sua família e um forte abraço a toda a população de Mirim, abraço no coração aqui do Dedé e o Brito e avante o Mirim. Conversando com o candidato Dedé da Ambulância, que vai concorrer à Prefeitura Municipal de Omirim, Clésio Marques para o Jornal Integração.